Olha só, gente, já toda equipada. Olha que peguei, ó. Amor, mas sua mãe precisa ajudar e não auxiliar o seu. Olha oi, Guilherme. Oi, Guilherme. Sabe por que ela precisa auxiliar? Por quê? Olha só. Porque a chapa é minha. Aqui tá ligada. Então você tem que pôr o hambúrguer na direção do futebol. É só essas olhinhas. Ó, mas calma. Eu vi aqui... Um beijinho frito. Ô, sogra, eu vi aqui um hambúrguer gourmet. Você viu? Não vi? Vi. Você quer daquele? Ah, tá mesmo? Você quer daquele. Mas você não falou? Não tem problema. Você não falou? Não tem problema. Eu vou pegar aqui, ó. Agora eu vou pôr o beijo. Ó, vamos ver. Eu vou caprichar, hein? Gente, hoje o lanche do Gui vai ser direto feito pela Bela. Você acha que eu não sei? Lembrando como era antigamente, né, minha? Hã? Você viu uma vez? Capricha, coloca mais delícia. Nossa, então. Que delícia. Vou ficar mais de nada. Hã? Hã? Calma. Uma vez. Quando eu ajudava a minha mãe, eu ficava mais na parte de cortar o pão, embalar e receber. Mas, assim, o meu, o dela, do pessoal de casa, eu sempre fazia. Ó. Mas aí teve uma vez... Um cheeseburger que vai dois hambúrguer, viu? É, o duplo. Você pediu só um bem com... Eu quero um duplo. Então, eu quero um duplo. Eu quero um duplo. Eu vou fazer um duplo pra você. Eu vou fazer um duplo pra você. Obrigado.